A CIDADE NO BRASIL Você fica sabendo que o revólver que você deu pra ele E a moto que você levou pra ele Isso tudo só ajudou a complicar mais a situação do meu irmão Você traiu o Alexandre Eu fiz o que ele pediu Eu só quis ajudar Você tá sendo muito injusta, viu? Eu tô sendo sincera Você é a única culpada por tudo aquilo que aconteceu O Alexandre nunca devia ter se envolvido com alguém como você Escuta aqui Eu acho que tá havendo um engano Quem roubou foi ele Quem matou foi o Alexandre A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL